É noite de corrida aqui em Oklahoma e, como sempre, é a disputa pelo primeiro lugar. Eu quero me redimir depois da semana passada, mas tenho o Davey Lutz na minha cola. Além disso, temos um rosto conhecido aqui tentando entrar na lista. Muito bem, já sabem como funciona. Então, quais desafios estão de pé ainda? Eu vou desafiar o Chucky. Pelo oitavo lugar. Qual, Chucky? Eu vou primeiro. Acho que a próxima corrida que devia acontecer era entre o Monza e o Dominator. E o Dominator quebrou. Gostaria de ver essa corrida primeiro. E não é por motivos pessoais. Claro que não. Não, é só porque você só quer manter a ordem. A gente quer manter a integridade. A integridade da ordem. Isso. Eu estou no sétimo lugar e estou livre para ser desafiado por qualquer um que estiver abaixo de mim. Então, no melhor dos casos, o que eu estou pedindo, eu preciso que o Dominator e o Monza corram primeiro para que eu possa desafiar o perdedor antes que o Shane e o Chucky façam a corrida deles. Eu sei o que vai acontecer. Quem deles vencer, seja o Chucky ou o Shane, quem levar o oitavo lugar vai me desafiar porque eu estou sem saída. Doc, qual a chance de você levar a pior aqui? 100%. O que é isso? Desafios. Vamos? Chief, nós dois? Pode ser. Eu quero desafiar o Sean. O Reaper me desafiou na reunião dos pilotos. E eu não tenho problema com isso porque se eu não puder ganhar do Reaper para ficar na lista, eu nem preciso estar na lista. Tá legal. Vamos lá. Quem vai primeiro? Quem vai primeiro? Nós dois. Qual faixa você quer? Eu ainda não sei. Tá bom, me avisa. E quem vai segundo? Eu posso ir, você quer ir? Eu quero. Fechou. Quando vocês querem correr? Por mim, tanto faz. Eu quero a que se f... O Monza usa a tuba, ele quer a que se f... Eu liguei para ele outro dia e perguntei o que você está fazendo. Ele disse, nada demais. E eu falei, então bem-vindo ao mundo do turbo. Já temos a ordem, né? Vamos correr. Os pneus estão bons? Vai prepará-los? Deixa comigo. Legal. Temos gelo? Beleza. Tá com a tonagem certa? Falou. O Shane me desafiou pelo meu oitavo lugar. Nós tivemos muitos problemas com o carro esse ano, mas eu tenho a sensação de que esse conversor e essa transmissão vão funcionar muito bem. E agora, nós miramos para cima. De olho no top 5. E aí, vamos ouvir. Chuck, por dois. Chuck, por dois. Agora a gente tem uma lista. O Tiff posicionou nós dois, correu para trás e deu o sinal. Bum, nós largamos. Eu não ouvi o Shane, eu não vi o Shane. Eu fui embora, abri o paraquedas um pouco cedo e cruzei a linha de chegada. Foi uma vitória fácil. Talvez eu desafie o Doc. Vamos pegar ele. O que disseram? Como assim? Estão dizendo que você queimou. É mesmo? É. Estou sabendo não. Tem uma galera dizendo por aí que eu queimei para ganhar do Shane. Tá legal, vamos ver. Opa, a luz está acesa. O que eu vejo é... Ali, a luz acende aí. Não, não, eu queimei. É, aqui ficou bem claro. Tá certo, eu concordo. É uma corrida, cara, sem problema. Doc! Pô, dá meu dinheiro aí, Doc. Eu e você, irmão. Tá bom. Hoje. Eu vou lá, pô. Potência nessa p***. É, você vai precisar disso. E aí, você vai precisar disso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.